Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que eu xalá te abençoe, me abençoe, me desabençoe. Meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho da cidade de São Zé de Rio Preto, interior de São Paulo. O que nós vamos falar hoje? O vídeo de hoje é sobre fio de conta. O como se faz um fio de conta? O porquê que o meu fio de conta estoura muito? O que está acontecendo? Entendam o seguinte, primeiramente, o fio de conta, numa grande maioria das vezes, tem que ser feito por você. É a tua energia que tem que estar vinculada. De repente você compra um fio de conta numa casa de Umbanda, numa loja de Umbanda, e aquilo não foi consagrado devidamente, ou a pessoa que fez aquele fio de conta não estava com uma boa energia, a partir do momento que você coloca ele no seu pescoço, toda aquela energia negativa da pessoa passa pra você. Então, quando você comprar um fio de conta numa loja de Umbanda, por exemplo, que vende artigos religiosos, chega na sua casa, pega sete punhados de sal grosso, taca num balde, ou numa panela, qualquer coisa que quiser, vai mexendo aquilo até dissolver o sal grosso, rezando um Pai Nosso, uma Maria, pedindo que toda energia negativa seja descarregada. Fez aquilo? Deixa lá uma horinha aquele fio de conta ali dentro, tira, coloca na torneira com água corrente, abre o fio de conta no chão, deixa ele no chão. Então, é de preto velho o fio de conta, por exemplo, tá bom? Se é de preto velho o fio de conta, coloca um cigarro de palha, um copinho de café, coloca um copinho de água, a vela. Todas as vezes que você for firmar uma vela, sempre tem que ter um copo de água pra ficar os quatro elementos, terra, fogo, água e ar. Quando você vai fazer a vela, não existe água. Então, sempre que você firma uma vela, coloca-se um copo de água, entendeu? Você pode pôr um pouquinho de tutu de feijão, você pode pôr um copinho de garapa, você pode pôr o cachimbo ali. Mas uma coisa que eu falo pra você, pegou aquele fio de conta que tá aberto ali, antes de você consagrar ele, o que você faz? Deixa ele aberto, pega ele na mão, deixa os elementos todos lá, acende o cigarro de palha ou acende o cachimbo se você fumar, taca três, cinco ou sete vezes aquela fumaça no fio e deixa ali aberto. E as coisas todas no centro. Firmam a vela. A partir do momento que essa vela acabar, seu fio de conta está consagrado, energizado com a força do guia espiritual que você colocou ali, entendeu? Aí, pra energizar, Gustavo, pra energizar, e muitas vezes, se é da primeira linha, deixa no sol da manhã, bem cedinho, deixa uma horinha ali pra tomar aquele sol. Se é de Exu, deixa na noite. Pra descarregar o fio de conta, quando é de Exu, pinga, da primeira linha, jurema, ou pode ser pinga também. Ah, Gustavo, eu preciso estar sempre fazendo salmoura pra tacar nas minhas guias? Eu não acho que há essa necessidade, porque quando o seu guia espiritual vem em terra, normalmente ele descarrega as suas guias, ele descarrega o seu corpo. O problema é que, se você está fazendo, você está utilizando os seus fios de conta, e toda semana está quebrando, foi você que fez? Quando você fez, você estava com fé? Você fez aquilo com amor? Ou você fez aquilo pensando na festa que você ia sair? Quando você vai fazer o fio de conta, você tem que estar conectado corpo, mente e espírito pra fazer aquilo. Não é só de corpo presente ali. E outra, você estava de preceito pra estar fazendo os seus fios de conta? Isso é uma coisa séria. Você colocou o branco? Coloque-se o branco, fica de preceito 24 horas, sem sexo, sem carne, sem bebida alcoólica. Se conecte com a força do guia ou do orixá que você vai fazer essa guia espiritual. Senta você, firma uma vela pro guia ou pro orixá que você vai fazer aquilo. Fala pra ele te mostrar que forma que ele quer que seja feito. Quando você vai fazer de preto ou velho, adorei as almas. Ô, vovô, me abençoe, me guie, me guarde. Sempre toda miçanga que você for colocando vai fazendo um pedido. Acabei pra dar o nó. Um, três, cinco ou sete nós. Sempre em número ímpar, pra ter axé. Você entendeu? Firmeza, eu dei aquele nó que nem tipo de energia negativa chega próximo a mim. Em nome do Senhor Jesus, que tudo e qualquer mal seja levado. Que essa guia me proteja, me guia, me guarde. Um, três, cinco ou sete nós. E lembra, é uma coisa sagrada. Sagrado não se mistura com profano. Você tá utilizando essa guia aqui? Não é pra você ir pra boteco, pra você ir pra prostíbulo, pra você ir pra esse tipo de lugar. Ah, mas eu fiz uma guia de proteção, uma coisa e outra. Mas, meu irmão, se você vai pra esse tipo de local, firma uma vela pros seus guias espirituais. Não precisa você ir com guia, não. Você não precisa de ir com um fio de conta pra esse tipo de local. Porque a sua proteção maior tá aqui, ó. Na sua mente, no seu pensar, no seu agir. É justamente pra isso que a gente fala de cabeça firme. Pensamento positivo. Pensamento positivo atrai coisas positivas. Pensamento negativo atrai coisas negativas. Não é o seu fio de conta que vai te proteger. É a tua fé. E lembrando que o seu fio de conta, muitas vezes, ele estoura justamente por isso. Porque quando você tá utilizando ele, chega um acúmulo de energia negativa muito grande em você. Pra que aquilo não fique em você, pegue no fio de conta e estoura. Se ele estourar, dá graças a Deus. Você pode pegar todas as miçangas. Pega todas as miçangas. Faz uma salmoura. Deixa ali aquilo por duas, por três horas na salmoura. Descarrega a água corrente. Utiliza aquelas miçangas e refaz de novo. Você não precisa jogar fora, de forma alguma. O sal grosso vai retirar todas as energias positivas e as negativas. Aquelas miçangas vão ficar neutras. Você simplesmente vai pegar e vai consagrar aquilo de novo. Não há necessidade de você jogar fora e gastar mais dinheiro pra comprar mais miçangas. Vocês entenderam? Eu espero ter ajudado a todos. Meus irmãos, ajude o canal a crescer. Quem não curtiu, que curta. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. E divulgue nosso trabalho pra mais pessoas. Que Deus nos abençoe. Saramá, meus irmãos. E até a próxima. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Obrigado.